Bom dia fãs de jogos, nerdinhos, tetudos, que estão ansiosos por Valorant, a dica de hoje é como reservar o seu nick no Valorant pra que você consiga aquele ID bonitinho e ninguém tenha o mesmo que você. Bom, diferentemente do League of Legends, a Riot, nos jogos futuros que eles vêm lançando, tem uma coisa chamada Riot ID. O Riot ID é o seu identificador dentro do jogo, ele também será o seu nome dentro de títulos como Legends of Runeterra, Projeto A e Wild Rift e outros que estão pra aí. Então, já é confirmado pela própria Riot que o Riot ID vai ser o seu nick dentro do jogo. Como é que você muda esse nick dentro do jogo? Se você criou uma conta no League of Legends, a princípio, o seu Riot ID é igual ao seu nome de invocador. Mas você pode vir aqui em Riot Account no Google, você acessa Riot Account, loga com os seus dados, aqui tem parte dos meus dados, e aí você vai em Riot ID. Eu acabei de mudar o meu, então eu já garanti que o Ogro 1337 será o meu ID e dentro do jogo o meu ID será o Ogro. Mas você tem aqui a oportunidade de escrever o seu nickname e, inclusive, de escolher o número que vem depois do seu ID. Se não for igual ao número de ninguém, você pode utilizá-lo numa boa. Pode ser 0001, pode ser 1234, pode ser o que você escolher. Então, corre lá e já garante o seu nick no Valorant o mais rápido possível pra ninguém pegar. Beleza? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima! Um beijo do Ogro e até a próxima!